A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A Brigada Militar e a Polícia Civil prenderam na manhã desta quinta-feira, 24 de agosto, dois suspeitos de cometerem diversos furtos e assaltos na cidade. Os criminosos estavam em uma casa na rua João Ataliba Wolf e foram presos horas depois de roubarem uma moto no centro da cidade. É bastante importante a prisão deles porque eles já vinham sendo investigados por outros delitos. Inclusive a gente pede que a comunidade compareça à delegacia, quem foi vítima de assalto nos últimos dias compareça à delegacia para ver se reconhece esses indivíduos como sendo autores dos crimes aos quais foram vítimas. Conforme a Brigada Militar, os suspeitos armados renderam um casal que saía para trabalhar por volta das 6 horas da manhã na rua Felicíssimo de Alfonsim. Em seguida, eles abandonaram a moto em uma residência próxima ao local onde moram. A Brigada Militar recebeu a informação da localização da moto e foi até o local recolhendo o veículo. Logo em seguida, os policiais militares retornaram ao local com reforço da Polícia Civil e localizaram os criminosos em outra residência. Eles foram presos e encaminhados à delegacia de polícia para registro do flagrante. A moto será restituída ao proprietário. A Polícia Civil solicita a colaboração da comunidade para que faça o reconhecimento dos criminosos. Se você foi vítima de assalto recentemente por dois homens usando uma moto, dirija-se à delegacia em horário comercial ou entre em contato pelo telefone 3672-1100. Aplausos 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 Aplausos